Microsoft PowerPoint edição de slides quando você escolhe um modelo de slides para criar como eu criei agora aqui ó ele vem geralmente com apenas um slide padrão nesse modo de visualização tá que é o modo de exibição padrão normal até mais para frente vou mostrar para você a diferença desses modos aqui ó que é o modo mais utilizado que a moto de edição esse primeiro aqui diz ó slide 1 onde vem geralmente o título né como eu mostrei para você aí nas aulas anteriores para você trocar aqui você vem aqui no design fácil mas o seguinte e se eu quiser então criar um novo slide a partir desse primeiro aqui que é o slide principal eu posso de duas maneiras eu posso clicar aqui ó nesse slide de um com o botão direito do mouse aí eu escolho novo slide se eu quero um slide igualzinho esse aqui simplesmente eu duplico ele ao duplicar slide ele duplicou o mesmo slide igual mas eu não quero ele botão direito eu vou excluir esse slide aqui tá perfeito então botão direito novo slide só que veja que esse slide ele vem um padrão ele não deixou você escolher um layout então agora aqui botão direito agora temos aqui layout e você escolhe um layout diferente para esse slide por exemplo não eu não quero que tenha tabela o gráfico ou imagem ou figura o vídeo etc eu quero por exemplo um slide que tem aqui ó imagem com não quero aqui ó a cabeçalho da sessão então ele trocou eu posso criar agora de novo um novo slide e depois esse novo slide eu digo o formato que eu quero quero aqui ó título com três colunas então agora eu tenho aqui o cabeçalho o slide 1 que é o meu slide principal eu tenho slide 2 onde eu tenho aqui a dois títulos nesse layout aqui eu tenho slide 3 onde eu tenho um título e tenho três colunas para escrever eu vou apagar aqui ó excluir ou simplesmente você clique da delete a tecla del delete no teclado para excluir uma forma mais prática ao invés de você criar o slide depois escolher o layout é aqui ó na nossa guia na própria nossa guia aqui ó nós temos na guia aqui a página inicial se você não está nela volte para ela nós temos diretamente aqui novo slide aqui em novo slide você escolhe o slide que você quer já com o layout que você deseja porque aqui ó quando nós criamos um novo slide né botão direito layout ou aqui nós também temos a opção de layout né para você escolher o layout que vai ficar tanto faz mas aqui no novo slide você já escolhe o layout que vai ficar esse slide ah não agora por exemplo eu quero que tenha uma imagem e com a foto panorâmica com legenda beleza o próximo slide vai ser em branco o próximo slide vai ter essa forma aqui ó o próximo então você vai dizendo como você quiser como você quer tá fica mais fácil e é claro que a construção desses slides das telas elas ficam de acordo com o que você está criando com o que você está criando então os slides não são criados esses slides eles não são criados antes de você iniciar o trabalho você começa pelo título e você vai criando agora vou inserir uma imagem com o subtítulo agora vou colocar apenas uma imagem de fundo agora vou colocar aqui tá então você vai criando de acordo com o seu conteúdo dessa forma que funciona tá eu vou excluir este vou excluir este vou excluir este vou excluir esse aqui então aqui ó eu vou criar de novo aqui ó mais um slide assim mais um slide por exemplo assim tá aqui ó já tem os campos próprios para você colocar as suas informações tá então digamos que aqui ó já tem os campos próprios para você colocar um título tá então digamos que aqui ó vou colocar um título tá o slide mestre que é esse aqui vai ter o título dele digamos vai ser chamar aqui microsoft powerpoint powerpoint ok gerenciador de apresentações ok opa deixa eu só arrumar meu teclado aqui que tá em inglês cumprindo a apresentação de aparelha cumprindo as apresentações gerenciador de apresentações perfeito tem um subtítulo aqui faça você mesmo agora que vou colocar um título passos e para criar um slide por exemplo tá ok então passo para que os lados digamos que agora eu quisesse um slide exatamente igual esse aqui, com essas mesmas palavras aqui, ok? Por exemplo, aqui não deu tempo de eu colocar todos os passos, né? Passo para criar um slide, aí eu coloco aqui dois pontos, dois pontos, vou colocar aqui, passo, 0, 1. Por exemplo, tá? Agora aqui eu quero um slide igual. Eu já tenho, por exemplo, aqui uma estrutura com outros slides. Ó, mas eu quero aqui um slide igualzinho a esse aqui. Então, para não ter que criar de novo, digitar as mesmas informações, eu vou duplicar. Então, botão direito aqui, duplicar slide. Então, eu tenho dois slides iguais e assim eu posso duplicar quantos eu quiser. Então, aqui, por exemplo, vai ser passo 1, aqui vai ser passo 2, aqui vai ser passo 3, por exemplo, tá? Aí, então, agora basta que eu insira a imagem aqui dentro, no passo 1, no passo 2, no passo 3. E aí, por diante, eu vou seguindo. Ok? Ah, mas digamos que na estrutura que eu estou criando aqui os meus slides, esse slide aqui, esse layout, ele precisa vir por segundo, logo após o título. Tá? Esses passos vêm depois, ou seja, partiria a partir do terceiro slide. Então, olha como é fácil. eu pego esse slide aqui e eu movo para cima, para a posição que eu quero. Então, agora, esse aqui é o slide 1, esse é o slide 2, aí 3, 4, 5. Né? Ah, não, mas isso aqui, por exemplo, também, tem que ser lá após o segundo, após o título. Então, eu vou mover, prontinho, logo após o segundo. Então, é fácil de você mover os slides entre um e outro, de você duplicar, duplicar, e de você excluir, por exemplo, esse aqui vai me sobrar, ou eu criei e vi que ele não foi preciso, botão direito, excluir, ou simplesmente tecla, delete. Ok? Então, é isso aí. Pratique. Vejo você no nosso próximo tutorial. E aí